Olá maltinha, bem, depois do último vídeo, do fail que foi o último vídeo de Yu-Gi-Oh! Em que só sacámos uma super, também, olha, vamos abrir Burst of Destiny, ver se a gente saca daqui umas cartas carinhas E vamos a ver no que é que isto dá, siga! Bem, vamos lá então começar, Burst of Destiny Sei que estou com um cara de chateado, mas ainda é a pensar no vídeo passado, não liguem, há de passar, ainda estou assim a sentir aquela, como é que se diz, a Zia? É a Zia que se diz? Comprar 30 boosters e só sair uma super, que é a Zia? Calhar é! Mas pronto, já passou, vamos lá abrir isto Vamos lá ver, vamos lá ver se é desta que a gente tem sorte Parabéns, vamos lá, olhem que chorando Heavy Bitruth, Mighty Neptune Vai que pelo menos aqui já temos uma Ultra, já não é mau Pior do que nada, já temos uma Ultra Proximo, e próximo, os Boosters mais para este lado, e vou metendo aqui as coisas que saírem Ara bem, ara bem, próximo Booster Ah, mais uma Ultra, not bad, Warthold Dragon Pronto, pelo menos, não é que eu preferia ter nos Dark Magicians Se vou ter sido sincero, não é? Mas pronto, pelo menos já estamos a ter idos, menos mal Vamos continuar então Vamos lá ver, e mais um, por 12 anos Vamos ver o que é que conseguimos abrir mais Se calhar nestes Boosters sai sempre uma Super Uma Super não, uma Ultra Se calhar estava contente por nada Vamos continuar então e ver se a gente abre qualquer coisa de carote Pelo menos segundo o Market Temos aqui uma Super Temos aqui uma Super Próximo Booster Temos aqui um segundo Market, umas cartas bem carinhas Agora precisarão elas saírem Vamos lá ver, e mais uma Super Próximo Booster Próximo Booster Vamos lá ver o que é que nos sai aqui na rodilha Mais uma Super Super Próximo Booster E vamos lá ver mais o que é que somos E vamos lá ver mais o que é que são Próximo Booster E nada assim de extraordinário. Estou a ver o market e quando se vê aqui a carta de 220 euros, 200 euros, 130. É normal que eu diga nada de extraordinário. Pelo menos que eu esteja a ver. Vamos lá ver o que é que é que é que é que é o que é que é o 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 que é. Vagam, tudo bem. Acho que fomos minados. Fomos minadas. É muito suce. Super. Ultimate Flex. Ultimate Flex. Urzatron. Super. Super. Onde é que estão? Onde é que estão as nossas cartas milionárias? Onde é que elas estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Tem uma super! Vamos lá ver, mais uma super. E mais uma super. Fomos minadas. Coisas boas até agora. Mais uma super. Mais uma super. Vou ficar assim, set face até sair uma super não. Uma secret. Mais uma super. Bem, já estamos no último montinho de boosters. Acho que o nosso destino vai ser o mesmo que no último vídeo. Seve, very seve. Imaginem uma música seve na vossa cabeça. Vamos lá tentar mais vezes. E parece que não. Só para ajudar até me calhar exatamente a mesma. Próximo. Mais uma super. E mais uma super. Sad. Look at me. Sad. E o que é que temos aqui? Aqui. Hum. Hum. Vamos mais uma super, já não é de admirar, estamos nos últimos dois boosters, uma ultra e último booster, e temos uma super, e é isto maltinha, vou ficar assim como a Sadface, foi dois vídeos de Yu-Gi-Oh, em que não tivemos nenhum hit de jeito, mas pronto, os melhores ainda ainda está para vir, não se esqueçam de deem esse like, subscrevam e tchau aí!